Imagine um jogo de mundo aberto com diversos biomas completamente inexplorados. E você, ali, como um pequeno ovo perdido? Você poderia imaginar que estaria totalmente vulnerável se fosse um pequeno animal qualquer. Mas você é um filhote de dragão, e como tal, irá começar pequeno, um pouco indefeso de certa forma, mas com um pouco de sorte e habilidade que você irá adquirir ao decorrer da sua fase juvenil, você poderá se tornar o imenso dragão, e assim explorar de fato o mundo aberto de Day of Dragons. Day of Dragons Day of Dragons Em Day of Dragons, simplificando, é um jogo de mundo aberto, de sobrevivência na temática de dragões. Ou seja, você poderá ser um feroz dragão de fogo, ou um incrível dragão de gelo, ou outro tipo. Basta você escolher a sua forma inicial, e assim poder explorar este mundo imenso, com diversos mapas, como mapa de gelo, mapa de fogo, mapa deserto, e entre outros. Música Música É claro que para um jogo de sandbox de mundo aberto, não poderia faltar o modo multiplayer, que é essencial para este jogo, que também tem o seu modo single player, ou seja, jogador único. Então você poderá se divertir bastante com seus amigos, e criar uma família, ou até um imenso grupo, tudo depende do que você quiser. Atualmente, Day of Dragons está fazendo uma campanha no Kickstarter, que irá se encerrar logo, então, caso você tenha ficado interessado no jogo, sugiro correr e ajudar. Este game estará em breve na Steam, somente para PC. Sem informações se irá para mobile ou console, então por enquanto, de fato, é somente para PC mesmo. A data prevista para o acesso antecipado, é em outubro e novembro deste ano, dependendo da sua doação no Kickstarter e possível compra da Steam, então fique atento nas novidades que estarão por vir. E se você acha, que o jogo somente fica por aí, alguns mapas e dragões, saibam que eles estão completamente atentos a todo tipo de sugestão e ajuda. Basta apenas entrar no Discord e conversar, mas lembre-se que eles falam inglês, que é o idioma principal. Lá também você encontrará diversas prints do jogo, do pessoal que está testando o game antes do acesso antecipado, Então já podemos desfrutar de bem mais informações, como as que estão passando aí ao fundo, com alguns monstros até diferentes de dragões. Será que iremos encontrar criaturas assim até como dinossauros? Quem sabe, né? Vamos esperar para ver. Mas é claro que o mundo ainda tem que ser bastante explorado pela gente, ainda mais que os mapas que eles estão construindo vai muito além de deserto e gelo, como eu havia mencionado anteriormente. Teremos também florestas gigantescas, como estão vendo ao fundo, e também muitas outras coisas e surpresas até para a gente. Talvez o jogo tenha auxílio de mods, que se encontra no workshop da Steam, já que o jogo vai para a Steam, então com isso nós podemos desfrutar de bem mais novidades que irão chegar. Eu mal espero para jogar este game. Alguns de vocês podem estar um pouco relutantes quanto a jogar com um dragão, por ser uma criatura diferente e talvez a ideia não agrade a alguns. Mas imagine você e seus amigos podendo voar aos céus livremente, tacando terror por aí até. Ou, caso você seja mais pacífico, é claro, você poderá entrar em algum servidor, que seja do seu estilo também, podendo ser tanto PVP, ou seja, jogador versus jogador, ou não. Um jogo diferente, de certa forma. Em minha opinião, vale a pena você dar uma chance. Acredito que irá agradá-lo bastante. Como eu havia mencionado antes, o Kickstarter irá terminar em breve, mas isso não significa que você não poderá comprar o jogo. Dentro de alguns dias, ele irá aparecer na Steam, então você poderá encontrá-lo por lá. Sugiro até falar com algum dos admins para mais informações concretas. Mas é claro, lembre-se que é em inglês. Talvez no futuro, com um imenso grupo de brasileiros, e também de Portugal, e outros lugares que falam português e espanhol, poderíamos fazer com que eles comecem a trabalhar na nossa língua também. Então vamos lá mostrar a nossa força e apoiá-los, pessoal. Entre aí no Kickstarter e no Discord que estarão no tópico fixo. Bem mais aí abaixo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E você, agora me diga, já imaginou jogando algum jogo deste estilo? Com temática de dragões? Por favor, deixe nos comentários qual é o seu dragão preferido? De fogo? De gelo? De veneno? De raio? Qual? Deixe aí nos comentários que eu quero com certeza saber. E aí podemos repassar para eles criarem. Até já imaginou um dragão aí misto até? Um dragão místico ou híbrido? O que vocês acham? Não esqueça aí de me seguir nas redes sociais também que estão nos comentários. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E quem sabe até jogando aí Day of Dragons. Trazendo aqui, claro, para vocês desfrutarem junto comigo. Vai ser demais, galera. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri